Um projeto social que surgiu do DIC de Santos, completa 15 anos de arte, cidadania e cultura. A música é uma das ferramentas de transformação social. Foi atraído por ela que o Jorge começou a frequentar o espaço, na época com 10 anos. E a música já o levou três vezes para a França. Pude ver muita coisa interessante por lá. Músicos de outros lugares, instrumentos diferentes, técnicas diferentes para a percussão. Foi incrível. Hoje, com 20 anos, Jorge ensina o que aprendeu às crianças da comunidade. A gente tenta ao máximo passar a cultura brasileira, né? Porque muitas das crianças nunca ouviram jongo, nunca ouviram um coco. E aqui a gente tenta passar isso, né? O baião, o próprio coco, o frevo. A gente trabalha com todo tipo de música brasileira, né? Música percussiva. Elas gostam tanto que nem sentem o tempo passar. A gente gosta mais de ficar aqui do que ficar na rua, porque em casa não tem ninguém para brincar. Tem aula de percussão, tem aula de dança, tem aula de taekwondo, tem aula de vivência e tem aula de esporte. Outra iniciativa é a geração de renda. Nesta padaria, a funcionária aprende a fazer o pão e vender para os moradores da comunidade. O pãozinho aqui é bem mais barato. Um incentivo para que todos possam comprar o produto. O instituto está instalado em uma das áreas mais carentes da Baixada Santista e já ofereceu arte e cidadania a mais de 5 mil pessoas. Na região, cerca de 22 mil habitantes vivem em palafitas à beira do mangue. Aos poucos, o instituto vem tentando mudar a realidade dessas pessoas. E nestes 15 anos, tem muitos motivos para comemorar. É uma oportunidade deles estarem recebendo informações, informações culturais, artísticas, né? E isso desenvolve a parte educacional deles, né? Parabéns, Antibetite!